Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sando Sampaio e hoje vamos trabalhar com iluminação. Eu vou mudar essa iluminação radicalmente. A gente vai trabalhar com a ambientação de ion orange, que é trabalhar com uma luz azul e uma amarelada. Vamos trocar toda essa ambientação. Então esse vai ser o vídeo de hoje. Mas antes de começar, inscreva-se no canal, deixe um like para fortalecer os nossos trabalhos. Se quiser deixar alguma sugestão de vídeo aqui nos comentários, fica bem à vontade. Então vamos para o vídeo. Eu já fiz a mudança do céu, que eu vi que ele não estava com o céu muito bom. Então eu troquei o céu. Se você quer saber como é que troca o céu, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards também. E adicionei uma lua aqui no canto, que como tem uma iluminação vindo aqui da direita, eu estou usando essa lua como a nossa luz natural. Então ela vai fazer essa ambientação. Outra coisa, vamos começar a mudar a cor dessa noite aqui, porque ela está muito acinzentada. E como agora eu coloquei um céu um pouco mais esverdeado, eu quero deixar tudo se conversando. Então eu vou usar aqui, vou vir aqui e vou chamar esse ajuste o Color Lockup. E aí eu vou buscar aqui, eu vou pegar esse ajuste aqui. Então aqui ele já ficou um pouco mais forte. Então agora eu vou mudar aqui, em vez de trabalhar com um blend normal, eu vou trabalhar com o Linear Dodge. Só que ele ficou muito, muito, muito claro. E eu não vou mexer na opacidade dele. Eu vou dar dois cliques. E aí eu vou pegar os blends dele aqui e vou aliviar um pouco, para ele não pegar nos brancos. Aqui ó, vou segurar o Alt. Vou baixando até aqui. Já está legal. Aqui já está bom. Daí ele alivia um pouco aonde as partes que estão muito claras. Só com esse ajuste, a imagem já modificou. Então, como é que estava a imagem antes? Como é que já está a imagem agora? Então já deu uma diferença. Agora eu vou trocar, eu já tenho um azul que eu preciso. Agora eu vou mudar a cor da luz que está aqui embaixo, que são esses vermelhos. Vamos chamar aqui um Selective Color. E agora eu vou pegar os vermelhos. Eu vou pegar e vou colocar amarelo. Vou colocar verde. E vou colocar vermelho. Então agora eu já tenho aqui um amarelado, uma cor laranja. Inclusive, eu deixei os tons que eu vou trabalhar aqui na imagem. Então, esses são os tons que eu quero ter dentro da imagem. As luzes já estão começando a ficar interessantes. Agora eu preciso também, como essa luz está vindo daqui, nós temos uma iluminação que está vindo daqui. Essa parte que tem a luz. Eu vou deixar a frente dos prédios um pouco mais iluminado. Vou pegar e vou usar o Camera Raw para fazer isso. Vou dar um Ctrl J aqui. Vou converter isso aqui em Smart, caso eu precise mudar. Deixa eu colocar aqui em Image. Vou vir em Filter, Camera Raw. E eu quero deixar aqueles prédios lá um pouco mais vivos. Então, aqui eu vou buscar aqui. Dá uma luminosidade. Aqui está bom. E vou dar um Clare para ficar um pouco mais vivo. E um pouco mais com vibrância. Ok. Só isso. E agora aqui eu vou inverter essa cor. Agora eu passo aqui na frente dos prédios. Eles vão ter um pouco mais de nitidez. E um pouco mais de iluminação. Ficou fraco? E aqui clareia mais um pouco. Só aonde tem a parte frontal dos prédios. Porque aqui na lateral eu quero que continue ainda mais escuro. Estou deixando entrando essa luz aqui. Ficando um pouco mais interessante. Então, ali já entrou uma luz bem legal. Dá para dar uma clareada um pouco mais aqui na máscara. Já vai fortalecer. Ok. Então, nós já temos a parte da ambientação. As iluminações já estão entrando. Já tem uma luz bem diferente. Agora, eu vou começar a trabalhar com as cores. Então, eu vou pegar aqui esse tom de azul. Vou chamar aqui um Solid Color. Vou passar para Overlay. E vou... Vou colocar aqui Color 01. E vou inverter aqui. Bom. E agora eu vou pintar. Aonde que eu acho que é interessante que entra essa luz. Eu vou colocar aqui uma pressão na caneta. Vou trabalhar com a parte de pressão. E vou pintar. Aqui eu quero que entre luz. Aqui também, ó. Aqui vai entrar essa luz bem legal. Aqui. Deixa eu entrar um pouco de luz aqui no chão. Uma luz aqui. Na frente do prédio. Na frente do prédio aqui. É interessante entrar essa luz. É como se as luzes estivessem vindo lá de baixo. Aqui na frente. Então, eu só vou pintando. Eu coloquei a minha camada em Overlay. E adicionei as luzes. Depois eu tiro aqui de cima dessa parte aqui. E vou adicionando. E vê que eu estou fazendo com o pincel só pintando. Não estou jogando nenhum filtro, nem nada. Só com o pincel eu estou pintando. Quanto mais com calma for pintando, vai ficar melhor. Mas para a gente ser prático aqui, eu estou agilizando. Já tenho umas luzes aqui. Já estou com uma luz interessante. Vou dar um blur. Para dar uma espalhada nisso aqui. Deixa eu dar mais uma fortalecida. E vou dar um blur na máscara. Filter. Blur. Cláudio sem blur. Aqui eu vou dar um blur de uns 25. Para não ficar tão... Aqui já está bem legal. E agora eu só vou tirar aqui de cima. Só para não pegar nessa parte aqui. Só para não pegar tanto. Depois eu vou dar uma fortalecida. Legal. Agora, vamos botar um pouco de água. Agora vamos fazer os amarelos. Vamos chamar... Vamos duplicar esse cara aqui. Vamos tirar essa máscara. E vamos buscar esse amarelo aqui. Agora eu vou pegar e vou pintar algumas áreas que eu acho que essa luz poderia ser amarela. Uma delas é aqui. Aqui poderia ser amarelo. Posso botar um pouco mais de amarelo aqui. Um pouco aqui. Um pouco de amarelo aqui também. Fortalecer um pouco o que já existe. Vai ficar legal também. Aqui já está bom. Vamos ligar essas cores aqui que eu não preciso mais. Já estou com elas aqui. Interessante. Vamos só deixar um pouco mais viva essa frente aqui do prédio. Então aqui eu vou pegar um lacinho. Aqui eu posso chamar uma curva. E só estourar um pouco. E aonde são as cores mais quentes. Bota aqui. E o azul. Para a área mais escura. Tá bom. Só diminuir um pouquinho a opacidade. 40%. Acho que já está bom. Vamos colocar agora. Vamos fazer umas luzes aqui nesse poste aqui. Então aqui já está tudo certo. Estou com a iluminação pronta. Olha como é que está ficando. Já mudou. Bastante. Vamos agora criar as luzes do poste. Então vou pegar aqui um lacinho. Vou gerar mais ou menos isso aqui. Vou chamar um solid color. Na cor branca. 01. E agora. Eu só vou duplicar. Lá para trás. Em questão de perspectiva. Isso aqui. Mais visível como luz. Só que a luz não é dura assim né. Então eu vou dar um blur. Então eu vou começar por esse aqui. Vou lá em filter. Lá o cian blur. E vou colocar uns 50. Legal. E agora. Vou pegar o degradê. De preto. Para cá. E vou. Deixar isso aqui mais transparente. Segundo. Eu não vou usar o mesmo filtro aqui. Porque. Eu vou deixar. Em vez de usar 50. Nesse. Eu vou usar menos. Eu vou usar 30. Porque conforme a profundidade. Ele não vai ficar tão desfocado assim. Vai degradê. E puxa. Feito as minhas luzes. Agora eu vou aqui só agrupar elas. Light. Vou colocar aqui uns 50%. Só para ficar. Esse. Esse aspecto. Já fica interessante. Vou botar aqui mais. 70%. Muito forte. 65%. 65%. 60%. 60% fica bom. Outra coisa que eu posso fazer também. Aqui dentro. Ou posso fazer um novo. É pegar. E gerar. A luz de contato aqui no piso. Então aqui eu vou jogar um só de color. Cor branca. Vou dar um blur. Filter. Vou mudar aqui uns 30. E vamos diminuir a opacidade. Só para marcar o chão. A mesma coisa. Vem aqui. Ctrl T. Diminui por causa da perspectiva. Coloca ali. Pronto. Flight. 02. Vamos colocar aqui um. Tipo. Um glow aqui na entrada. Na ponte. Vamos inverter isso aqui. Então pessoal. Se essa é a primeira vez que você está aqui. Se inscreve no canal. Deixa um like. O canal teve bastante audiência. O pessoal está entrando bastante nos vídeos. E isso me empolgou bastante ao voltar a fazer as gravações. Então deixa um like para fortalecer o nosso trabalho. Que vai vir mais vídeo novo por aí. Então agora. Vamos aqui pegar um brush. Se alguém quiser um brush. Ou pedir algumas coisas que eu usei aqui. Pode me pedir aqui nos comentários que eu mando. E vamos colocar aqui. Aqui. Vou deixar um pouco a opacidade desse jeito. E para ambientar melhor. Vamos usar aqui uma curva. Mais um contrastinho aqui. E aqui. Fechou. Acho que é isso pessoal. Então. Nossa imagem. Vamos fazer aqui o antes e depois. Que é legal. Vamos juntar isso tudo. E aqui está o nosso antes e depois. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. Se quiser deixar algum comentário. Pedir vídeo. Fica bem à vontade. Até o próximo vídeo. Um abraço.